Deixe-me apresentar que eu acabei de chegar Depois que me escutar, você vai lembrar meu nome É que eu sou do lugar onde o céu molha o chão Céu e chão grudam no pé, amarelo, azul e branco Eu não sei, não sei, não sei diferenciar você de mim Eu não sei, não sei, não sei diferenciar Eu vim pra te mostrar a força que eu tenho guardado O peito tá escancarado e não tem medo não Não tem medo, eu canto pra viver Eu vivo o que tenho cantado Minha voz é meu império, minha proteção Meu caminho é novo, mas meu povo não Meu coração de fogo vem do coração do meu país Meu caminho é novo, mas meu povo não O norte é minha seta, o meu eixo, a minha raiz E quando eu canto cor, e quando eu grito cor O meu espalho cor, eu conto a minha história Não sei, não sei, não sei o que eu Stear Poinc walked a Two Legenda por Sônia Ruberti